Música Goiânia também tem uma Daslu pra chamar de sua. A loja da família Tranquesi em São Paulo foi por muito tempo a maior referência de luxo no Brasil. E foi a inspiração pra abrir a versão goiana. Uma loja enorme com as mais famosas marcas do país de roupas e acessórios. Um verdadeiro império da moda, onde as mulheres ricas da cidade vão às compras sem se preocupar com o preço. Eu tenho muita consciência na hora de gastar, mas não tem dó também não. Se eu estiver morrendo de amores, eu digo sempre que eu sou boa pra comprar aquilo que eu não quero. Eu negocio bem aquilo que eu não quero. Um passeio por esse parque de diversões pode custar caro. Proveio um vestido de festa também. E esse ainda não é o mais caro. Joias e óculos não podem faltar no guarda-roupa de uma mulher rica. Aliás, os óculos também viraram joias. Esse é banhado a ouro e custa mais de 5 mil reais. O templo goiano do luxo é comandado por Thaís Morbeck, que também dita tendência nas redes sociais. O mercado goiano hoje é um dos maiores do Brasil. Ele é conhecido em todo quanto é lugar que você vai. São Paulo, todo mundo quer ir pra Goiânia. As marcas todas, muitas me procuram. Não, eu quero fazer evento em Goiânia. Eu quero estar em Goiânia, eu quero estar na sua loja. Por quê? Porque o mercado daqui é muito movimentado. Tanto é um mercado promissor que passou a atrair as marcas internacionais. A mais recente é essa grife italiana. A princípio, vai ficar por um ano pra testar o potencial de compra do goiano. Quando o assunto é moda, bolsas são o que tem de mais caro e seduzem as mulheres como os carros seduzem os homens. Mesmo pequenas, valem uma mini fortuna. 10, 20 mil reais. E a loja, às vezes, fica vazia, sim. Porque, segundo a dona, dessa outra franquia italiana, muitos clientes preferem a comodidade de olhar as mercadorias em casa. O vendedor fez, às vezes, do homem rico, que preza pela elegância. Ele tem uma ombreira pra deixar o homem bem elegante, né? O corte é bem reto aqui. As gravatas custam a partir de 600 reais. Com o terno e o sapato, vai desembolsar 10 mil reais. E já teve quem levou 3 de uma vez só. Nós temos também a possibilidade, a gente monta, o cliente compra um terno. Nós colocamos uma calça de outro tecido com uma camiseta polo, que ele vai colocar depois aquele blazer todo combinado. Então, ele faz uma variação de looks naquele mesmo, repetindo as peças. Uma camisa com outra calça, uma camisa bonita com uma calça jeans. E aí, no final, deixa aqui o valor de um carro. Quase. Depois de escolher uma roupa bem elegante, é hora de procurar um bar ou restaurante na cidade. Sair pra beber, programa preferido dos goianos. Nesse restaurante aqui, é possível chegar de helicóptero. Fica nas alturas. É um rooftop, coisa chique, como em Nova York, Paris, Milão. Além de apreciar a comida, você aprecia essa vista maravilhosa. Primeira dica, lembra dos óculos da loja cara? Então, óclão sempre. Pra ficar bem na foto, parecer rica. No menu, a escolha começa sempre pela bebida. E eles têm na carta champanhe de até 3.268 reais. A garrafa não é dourada à toa, não. Servem também os vinhos mais caros do mundo, para paladares cada vez mais exigentes. A goianada tá entendida. Normalmente, essas pessoas já vêm em busca daquilo que eles já conheceram lá fora. Pede pelo nome. Pede pelo nome, ou a uva, ou a região, uma região da França, da Itália. E vem disposto a gastar. Vem disposto a gastar. Você já teve conta aqui de qual valor? Você se lembra? Lembro. Já tivemos contas de 8 mil, 10 mil reais, né? Eu vou de drink. O mais colorido que tiver. E com borbulhas, por favor. Uau! Olha isso! Muito obrigada. Isso é ou não é coisa de rir, gente? E é o que mais combina com esse visual. Saúde! Que delícia! Capriche nas fotos. O cenário glamuroso pede. Agora chega. Vamos ao principal. Mas antes, água italiana, por favor. Uma água da região da Toscana, da Itália. Uma água italiana por quê? Faz parte da viagem gastronômica. Gostei. Vamos lá. Mesmo gosto das outras, gente. Só porque é mais chique, né? Muito chique. A comida também pode ser um artigo de luxo. Olha isso. O nome do prato é francês. Esse é o nosso filé à poivre, né? Que ele é um filé... Poivre. Poivre. Francês. Que coisa chique. Ele é um molho à base de ervas aromáticas, né? Levemente picante. Ele acompanha uma seleção de produtos orgânicos da casa, né? Que a gente tem. A gente já come com os olhos, né? Já. O custo médio de uma vinda aqui é de R$ 500,00 por pessoa. Numa vista dessa, não tem ninguém que sai reclamando do preço, tem? Não. Não, não tem ninguém que reclama do preço. Agora a última dica e mais importante de todas para fechar. Seja você rico ou não, aprenda uma coisa. Rico e pra trás. Tchau. 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 Tchau.